Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre aonde ficam as fotos do Wikilock que a gente tira durante o pedal. Então vamos lá? Estamos aqui no Wikilock. Vamos fazer o que? Vamos gravar uma trilha, certo? Certo. Aqui à direita temos o botãozinho da câmera com uma bandeirinha de escanteio. Vamos clicar ali, clicar ali, tirar foto. Oi. Então tiramos uma grande foto. Eu particularmente troquei pelo Open Camera. Eu achei muito mais rápido, muito mais preciso, muito melhor do que o aplicativo original do meu smartphone. Então vamos lá, pronto. Tirei essa foto. A gente vai o que? A gente vai terminar. Tá. A gente vai aqui para a latinha de lixo. Beleza. Cada sistema, cada fabricante tem o seu sistema, mas o meu é meus documentos, meus arquivos. aqui é armazenamento interno. A gente vai para o pictures. Olha lá. Pictures. Wikilock. Aí, minha foto. Então, vocês queriam saber, vocês não achavam o que eu imaginei que vocês... Quer dizer, eu pensei em... que estava aqui, ó. Você vê aqui, meus documentos. Olha lá. Eu sempre gravo imagens. Olha lá. Está aqui do Wikilock. Eu sempre achei que estava no Camera. Estava aqui, ó. Câmera D5. Mas você pode vir aqui para a imagem. Isso vocês vão achar também. Para postar no... Instagram, no Pinterest. Em qualquer outro aplicativo de imagem. Que está bombando no momento que vocês estão vendo o vídeo. Pode ser por aqui. Certo? Então, vamos ver. Ah, aqui, ó. WhatsApp. Não, todas as imagens aqui. WhatsApp também. Eu não sei por que não colocam todos dentro do Camera. Aí, coloca o diretor dentro do Camera. Mas é assim. Se vocês estiverem com falta de espaço, é porque vocês... Quando você deleta a trilha, a foto não é deletada junto. Então, se vocês começarem a pedalar muito, correr muito, nada muito, tirar muita foto, vocês... podem acabar rapidinho. Então, vem aqui. No Wikilock e apaga as fotos. Beleza? É isso. Alguma dica? Alguma dúvida? Vixe aqui embaixo nos comentários. E a gente vai para a linheta final do vídeo. Valeu, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo do conteúdo animal.com.br. Se você gostou, se inscreva no canal aqui à esquerda ou visite o nosso portal sobre demais. À direita, vão ter link para dois vídeos. Um que o YouTube acha que vocês vão gostar. Outro último vídeo que eu postei no canal. E um link aqui para se inscrever. Comentários deixem aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Fui!